Galera, estamos aqui com o Maninho Nogueira e o Fábio Halvard, no salão do carro. O que é isso aí? Abacaxi? O Maninho com abacaxi, não, nós estamos com chimarrão aqui. É lanche. Estamos no último dia de curso, já em fase comemorativa aqui. Aqui, um grande churrasco, de churrasco. De churrasco que vai ter hoje, comemoração. O Maninho vai pagar churrasco. Salta os gaúchos, salta os gaúchos. Não, não. E estamos aqui, porque estamos muito contentes, aprendemos bastante. Como o Maninho sempre disse, estamos sempre aprendendo. Acredito que o Maninho, daqui a pouco, também aprendeu alguma coisa com a gente. Assim como nós também aprendemos bastante com ele. Treinamos bastante. Mexemos em bastante carro, bastante acesso diferente, bastante novidade. Bastante coisa que eu ainda não tinha feito aqui com o Fábio também, não. E não sei se o Maninho tem alguma coisa para falar. Nós só temos a agradecer a ele aqui. A hospedagem que tivemos. Até as cinco estrelas. Até as cinco estrelas. A boa recepção que tivemos. A cidade aqui é bem legal também. Tem uma praça legal de se fazer exercício. Vários lugares para comer. Comida boa, comida barata também. É um lugar bom de se ficar aqui. Então a gente só tem a agradecer. E recomendo aí. Quem quiser aprender com o Maninho, ele está à disposição aí. Dá o teu número aí, Maninho. Oito, sete, nove, 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 vinte, zero, dois, zero, sete. É nóis. Oxi. Então tá. O prêmio. Quem vir ganhou abacaxi. É isso aí, galera. Salve. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço.